Ainda aqui na 29 de junho, olha, aqui era a casa do João Beleza, se foi a esposa, depois ele foi, se foi também, tá? E aqui mora seu Edgar, mais Dona Ivone. Aqui morava também Terezinha, mas já mora ali do outro lado. Muita gente, lá na esquina morava Cebazú, grande amigo, né, que foi presidente do Internacional há muito tempo, era presidente, era técnico, era dona, era tudo. Só alegria. Então, aqui essa rua também, se, aqui nós estamos chegando próximo aos fundos da casa de Otácio, essa rua também, ela pode emendar com a outra rua, lá do outro lado, no Alto Santo Antônio, né, igual aquela outra que eu lhe mostrava. Bem, aqui no futuro pode ter uma, uma ponte, uma coisa assim, uma passagem molhada, uma coisa que dê acesso àquela outra rua, lá do outro lado. Que não sei exatamente o nome dela, no momento estou esquecido, mas ali já é o bairro São José, certo? Então, para você matar a saudade aqui da rua, aqui já é o final da rua, 29 de junho, tá beleza? Vamos agora para você ter, assim, uma visão melhor aqui, subindo de mundo afora aqui, 29 de junho. Aquela aqui, ela tem uma abertura maior, ali era mais estreita, ela começou a abrir, aqui, né, olha só, que legal, muita, muitas residências, aqui já é, já tem uma rua, quando tem essa idade mais ou menos, as pessoas já são pessoas de idade, muitas pessoas de idade, já, né, por essa rua. Au, coisa linda é a visão, olha lá, chuva, meu filho!